Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu hoje trago-vos um haul, ou seja, um vídeo de compras, um try-on haul Sim, vou experimentar todas as pecinhas para vocês Mas isto vai ser um haul coletivo Ou seja, são muitas peças que eu comprei ao longo destes dois meses Algumas eu já mencionei noutros hauls mais pequenos Mas eu decidi, para aqueles de vocês que se calhar não viram os outros hauls Fazer então um haul grande de todas as peças Quer seja de roupa, de maquilhagem ou outro tipo de acessório Que eu tenha comprado nos últimos dois meses Então juntar tudo e pôr num só vídeo grande para vocês Caso vocês prefirem ver tudo num vídeo grande Em vez de verem os vários hauls pequeninos Portanto, eu espero que vocês gostem deste vídeo Se gostam de hauls e se gostariam de ver mais destes vídeos aqui no canal Não se esqueçam, claro, de deixar um grande gosto aí abaixo Também subscreverem o canal ao clicar no botão que diz subscreve Que encontram aí por baixo Não vos custa nada e ajuda mesmo muito o meu canal Portanto, eu agradeci imenso que vocês fizessem isso E já gostei aí por baixo, não se esqueçam, claro, de ativar as vossas notificações Ao clicar no sininho E assim não perdem então nenhum novo vídeo que vai saindo aqui no canal Agora sim, então a primeira peça, o primeiro produto que eu vos quero mostrar É então o tripé com o qual eu estou a filmar agora E este tripé eu já falei no vídeo onde eu mencionei tudo o que vocês precisam Para ser uma youtuber ou uma influencer E eu adoro este tripé, eu encomendei o da Amazon Ele demorou cerca de uma semana a chegar É ótima qualidade, era tudo o que eu estava à espera e tudo o que eu queria que ele fosse Eu vou obviamente com qualquer peça deixar o nome e o preço também aqui no ecrã Como depois também o link na caixa da descrição Caso vocês estejam interessados em alguns dos produtos Mas este tripé realmente é ótimo É da Manfronto E é o Compact Action Tripod Ou seja, vem com a cabecinha para as câmaras grandes Mas depois também vem com a pecinha caso queiramos filmar com os nossos telefones E isto dá para qualquer telefone que seja um smartphone Portanto eu tenho adorado este tripé Depois outro produtinho, mas então de beleza, de maquilhagem Que eu experimentei só porque as outras lojas estavam deixadas A Sephora e tal E portanto comprei isto no continente É então este lápis para as sobrancelhas da L'Oreal E chama-se Brow Artist Expert E eu tenho o tom Blonde 102 E portanto este tem sido ótimo Eu acho ele bem parecido ao da Benefit Que eu também utilizo Eu gosto imenso A única coisa que eu não gosto deste Que eu gosto mais do da Benefit E não tanto deste É mesmo o pincelzinho que vem do outro lado do lápis Eu acho que este, como é assim mais grosso Acaba por ser mais rijo E o outro é mais natural E não é tão harsh quando estamos a pentear Tipo as sobrancelhas Portanto é a única coisa Mas este, obviamente o preço é muito mais acessível E também é muito mais fácil de comprarmos nesta altura Porque dá para comprar no supermercado Depois outra compra de supermercado Que eu tenho adorado Eu estava a precisar de umas pantufas novas Mas obviamente não ia comprar pantufas mesmo de inverno Queria umas assim um bocadinho mais abertas E portanto encontrei estas no Auchan Ou seja, o antigo Jumbo E elas custaram-me a cerca de 7 euros 6,99 E têm sido só a melhor a compra Elas são super confortáveis Elas ao início largavam bastante pelo Mas nós escovámos as pantufas E desde aí que não largam quase nada de pelo Elas também existem em cinzento Como vocês podem ver Têm assim o cruzado E depois são abertas Continuam a ser um bocadinho quentes Quando está assim um dia de imenso calor Mas para o resto dos dias E até à noite E são ótimas Porque não preciso andar de meias Mas têm os pés Mais ou menos quentinhos à mesma Portanto eu tenho adorado estas pantufas E gostei imenso Que havia no Auchan Porque eu estava até a pensar Em comentário da Amazon Só que elas eram caríssimas Portanto 7 euros do Auchan Foi uma ótima compra Portanto a seguir Como algumas de vocês sabem Se calhar se viram os vídeos anteriores Eu fiz algumas compras online Tanto da Burru como da Missguided Portanto estas próximas compras São as que eu fiz da Missguided Se vocês quiserem ver assim Uma versão mais rápida Só mesmo do Tryon Podem ir ver no meu IGTV Ou então se quiserem ver Só a mesma parte da Missguided Também fiz outro vídeo Que é só o haul da Missguided E depois fiz outra parte Que é só o haul da Burru Mas como eu disse Neste vídeo vamos juntar tudo Portanto a primeira compra da Missguided É este conjunto Lilás Eu acho super lindo É super macio o tecido E é então uma t-shirt oversized Com os calções de ciclista Os calções como eu já mencionei São um bocadinho transparentes Não demasiado Mas um bocadinho Ao ponto de termos de ter atenção A que tipo de cueca É que estamos a utilizar com ele São super confortáveis E ficam super bem com a camisola Ou com qualquer outra camisola oversized Especialmente estas Porque tapam o nosso rabo Mas se vocês quiserem utilizar esta camisola Sem ser com os calções Que é o que eu também tenho feito às vezes Então como podem ver Eu dei um nó à frente Portanto o bom delas serem oversized É que vocês depois podem dar um nó E então fazê-las mais cropped E eu tenho adorado utilizar isto Para andar por casa Ou até para sair de casa Elas são obviamente bastante fininhas Mas super macias O tecido é mesmo ótimo Depois comprei este crop top Super giro Que é racerback Ou seja, as costas são assim Ele é super básico É de algodão Super macio Mas é super giro E fica muito tipo giro Em conjunto com calças de ganga Ou calções Ou saias Ou então com joggers Até porque eu tenho utilizado também este top Para andar por casa E tanto para andar por casa Como para utilizar quando vamos sair Ele é super giro E prático Porque se quiserem utilizar Mesmo como o top em si E depois pôr-se a objetoria por cima Fica giro Mas se quiserem utilizar Mais como tipo um top Por baixo Tipo de alguma roupa Ou de alguma camisa Também dá perfeitamente Portanto eu gosto Que ele seja versátil E portanto de utilizar De várias maneiras E também não é nada quente Para esta altura do ano E eu gostei imenso Ele vem em várias cores Mas o branco É assim daquelas cores Que está sempre com tudo Não é verdade? Pois temos então Uma das minhas peças favoritas Que eu fiz nestas compras Que é então Esta t-shirt Oversized Vocês se calhar Podem ver aqui Um recurring theme Que é tudo um bocado Oversized Mas ela diz Missguided Aqui à frente Como eu disse É oversized Ou seja É um bocado comprida Eu comprei um tamanho Acima do meu E ela é de um tecido Que não é tão fininho Como a lilás Mas também não é demasiado grosso Por acaso é bem boa E eu gosto de utilizá-la Com Ou joggers E ponho para dentro Dos joggers Ou então Com calças de ganga Também ponho para dentro As calças Ou de um nó Como eu disse Como elas são grandes Dá perfeitamente Para darmos um nó E fica super giro Ou então Se eu quiser utilizá-la Mesmo ao comprido Eu então gosto de pôr Ou calções Ou calções de ciclista Por baixo E ela é super boa Para irmos fazer caminhadas Ou então mesmo Para o dia-a-dia Ela é super gira Eu adoro a cor A cor é linda Ela também vem várias cores Caso vocês não gostem Tanto desta cor Mas eu adorei Pois Se calhar não tão apropriado Para esta altura do ano Mas tem-me dado Imenso jeito À mesma Quando não tínhamos Estes dias de calor Esta ainda me dava Imenso jeito Que então Uma sweatshirt Novamente You guessed it Oversized E ela também diz Missguided Aqui à frente Vem em várias cores também Só que esta Tem aquele pelinho por dentro Portanto Agora para o verão Se calhar vou utilizar menos Mas eu sei que depois No outono E no inverno Vou dar imenso uso Eu também gosto imenso Do tom dela Da cor Acho que é assim Um nude Castanhado Bem giro É daqueles tons Que está mesmo Tipo Trendy Está na moda E dá com tudo Novamente calças de ganga Fica super giro Calções também E depois com joggers também Portanto Eu tenho gostado imenso De utilizá-la Especialmente assim À noite Quando ainda fica Bastante fisquinho Ela dá imenso jeito Depois Um dos pares De joggers Que eu comprei Foi então Da Missguided Estes são Uma ótima qualidade O tecido é assim Um bocadinho mais grosso Tem pelinho por dentro Tem aqui os atacadores Para apertarmos Tem bolsos também À frente E depois Eles são oversized Para quem viu O meu outro haul Sabe que Eu não tinha lido Que eles eram oversized Como os do burro Os do burro Eu sabia que eram oversized Estes não Portanto Eu comprei um tamanho Acima do meu tamanho normal E elas ficam boas À mesma Mas Eu obviamente Se soubesse Ou se tivesse lido Que eram oversized Eu tinha comprado O 34 Que é o meu tamanho Mas eu comprei o 36 Ficam um bocadinho Mais largas Mas também não fica Nada de outro mundo Portanto Eu tenho gostado imenso Adoro Adoro Esta cor Que é assim Um creme Também Tipo Half-white E portanto Eu gosto imenso Destas calças Eu acho que a roupa Da Miss Khaled É super boa qualidade E também vale bem Tipo pro que se paga Portanto Eu gosto imenso Portanto Passando então Para a parte Do haul da burro Eu primeiramente Fiz então A compra Deste biquini Este biquini É assim Num padrão De leopard Leopard print E eu acho Super giro As cuecas São de cintura subida Bastante Cavadas Mas Super giras São forradas Como também O top É caicai Ou seja Bandeau Também é forrado Que é ótimo Não é verdade Mas Eu acho Super giro Está muito em tendência Agora E eu também acho Tipo Leopard print É classic Eu comprei o 36 E normalmente Eu gosto Quando os sites Nos deixam escolher A parte de cima E a parte de baixo Em tamanhos diferentes Apesar de serem um conjunto Mas a burro Não me deixa Portanto Eu tive que comprar O 36 Para a parte de cima Me servir Na parte do peito E depois Tenho que ver então Se as cuecas Mas as cuecas Em princípio Ficam bem Na mesma Sendo que é um 36 E eu normalmente Se o 34 Como são de cintura subida Eu acho que não vai fazer Assim grande diferença Mas pronto Tive que ir Tipo Só tipo Size up Um também Depois comprei Estes joggers Da burro Estes são Também tem o pelinho Por dentro Mas são de um tecido Um bocadinho mais fininhos Do que os da Missguided Portanto Para estes dias Que está imenso calor Os da Missguided Acabam por ser um bocadinho Quentes E portanto Eu tenho preferido Estes da burro Porque novamente São um bocadinho mais fofinhos Apesar de terem o São um bocadinho mais fininhos Apesar de terem o pelinho à mesma Tem também o elástico E depois tem a corda também Caso vocês queiram Apertar um bocadinho Os joggers Mas estes são na parte de dentro Enquanto aos da Missguided Os cordões estavam Da parte de fora Eles são super confortáveis Vêm em várias cores Novamente são oversized Tal como os da Missguided Só que estes eu já sabia Que iam ser oversized Já tinha lido Prestei mais atenção Portanto estes eu comprei No meu tamanho normal Que é o 34 E servem na perfeição Eu adoro o fit deles E são super confortáveis Depois comprei então Uns calções Que também são Do mesmo tecido Que os joggers Ou seja São fininhos à mesma São super macios Só que a única diferença É que como são calções E são mais para esta altura do ano A parte de dentro Não tem o pelinho fofinho O que é ótimo Agora para estes dias Assim de mais calor Tem também as cordas À volta da cintura Caso queiram apertar E tem os bolsos também Portanto São basicamente iguais Só que estes não são oversized Portanto Eu em vez de comprar o 34 Comprei o 36 E assim ficam um bocadinho Mais largos Não ficam super justos Como vocês podem ver E eu gosto imenso do fit Eu acho que ficou-me a servir Tipo na perfeição Era exatamente o que eu queria Eu não queria uns calções Super justos Eu queria estar um bocadinho Mais à vontade Até porque no verão Com o calor Eu não quero que tipo Colem às minhas pernas Portanto E eu também gosto imenso Desta cor Eu comprei uns iguais Em branco São exatamente iguais Se eu mudar a cor Portanto Tanto em branco Como nesta cor Que eles chamam O Stone Eu acho que ficam Super giros Dá para vocês Utilizarem por casa Como também dá para Utilizarem fora de casa E pronto São super confortáveis Por fim Comprei esta t-shirt Da Boohoo também Que diz Honey Ela é preta Tem aqui só Umas letras pequeninas Comprei também o 36 Para ser um bocadinho Mais larga E mais comprida Que é para depois Caso eu queira dar o nó E fazê-la um bocadinho Mais corte Então dar Para fazer Ela é super confortável É de algodão Obviamente o tecido Sendo preto Nesta altura do ano Faz um bocadinho de calor Mas eu também acho Eu também acho Giro ter o contraste Do preto Às vezes Com Quer sejam calças de ganga Saia Ou até Com algum par de joggers Só para não ser Sempre tudo Cremes e brancos E nudes Como vocês podem ver Isso é De certeza A minha color palette Mas eu também gosto muito De vestir coisas pretas De vez em quando Portanto Eu achei esta t-shirt Bem básica Super simples Ai E também Bastante Cute Portanto Isto foi então Tudo Para o meu Haul gigante Collectivo De compras Ao longo destes Dois meses Eu espero muito Que vocês Tenham gostado De acompanhar o vídeo E também De ver estas peças Todas Tanto da Miss Kylie Como da Boohoo Como as outras comprinhas Que eu fiz Se vocês gostaram Deste vídeo Não se esqueçam Claro De deixar um grande gosto E abaixo Subscreverem o canal Ao clicarem no botão vermelho Que diz Prescreve também Contra aí por baixo Não vos custa nada É-vos grátis E ajuda mesmo muito O meu canal Portanto Eu agradecia imenso Que vocês fizessem isso Eu estou a tentar Chegar aos 10 mil subscritores Tipo As soon as possible Portanto Eu gostaria imenso Que vocês me ajudassem A chegar aos 10 mil Não é verdade E já que estou aí por baixo Não se esqueçam Claro De ativar as vossas notificações Ao clicarem no sininho E assim Não perdem então Nenhum novo vídeo Que vai sendo Aqui no canal Realmente isto foi tudo Para o nosso vídeo de hoje Eu espero mais uma vez Que vocês tenham gostado E eu vejo-vos no próximo Tchau Beijinhos